Olá pessoal, gente, vim deixar um contato bem bacana aqui pra vocês que eu encontrei aqui na feira de Caruaru, tá? Bem próximo ao mercado de carnes, pessoal, essas calcinhas aqui infantis, calcinhas e cuecas infantis, tá? A partir de R$1,00, tá gente? Mas tem de R$1,10, tem... Enfim, vou deixar o contato aqui pra que vocês possam estar entrando em contato, né? E sabendo aí as demais informações, tá? Mas são calcinhas ótimas de se venderem, tá pessoal? Dá pra vender aí a R$2,00, R$3,00, né? O material é muito bom, tá gente? Antialérgica a elas e, assim, é de excelente qualidade, né? Nos tamanhos P, M e G, nessa mesma banca aqui também você encontra pijamas, baby dolls infantis, né? Então, ó gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem várias estampas, bem 10, é homem-aranha, as femininas tem da mini, tem várias, né? Então, são ótimas, pessoal, tem bundinha rica também aqui, nessa banca, tá? E eu vou deixar o contato aqui pra vocês, tá pessoal? Então, segue o contato aí, ó, na feira de Caruaru E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o like E aí E aí